Bora pessoal, eu preciso confessar pra vocês que tô bastante agitado, acelerado nessa semana, porque é uma semana de clássico Grenal e uma semana extremamente decisiva com Grêmio e Atlético, Inter e São Paulo. Pra quem não sabe, pra quem não é aqui do Rio Grande do Sul, não é da aldeia, como a gente fala, aqui nós vivenciamos uma semana inteira de Grenal, chamamos, definimos a Semana Grenal justamente com esse nome, Semana Grenal, e assim a imprensa trata, os torcedores tratam, claro que essa é uma semana típica, porque tem dois jogos importantes aí no meio do caminho, antes do clássico Grenal, mas eu tô completamente acelerado com essa possibilidade do Inter passar pelo São Paulo, do Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, ficar ainda na briga do título do Campeonato Brasileiro, vai ser uma loucura essa reta final de Campeonato Brasileiro, esse início de ano, vocês estão deixando o vaguinho acelerado, parece que eu tomei um litro de café extra forte sem açúcar. Olha aqui ó, quero trazer pra vocês, enquanto eu leio a lista aqui, dos sete jogadores de Grêmio, sete jogadores de Inter, seis jogadores de Grêmio, mais o Renato, tá, vou falar sobre isso, que estão pendurados, te inscreve no canal ali, rapaziada, vamos ali, aperta no botãozinho ali, te inscreve, não custa absolutamente nada, é de graça, de graça, inscrever-se, tá, aperta ali, olha só, Grêmio, seis pendurados, mais o Renato, seis jogadores, mais o Renato, Jeromel, Robinho, Darlan, Vanderlei, Kahneman e Matheus Henrique. Jeromel não deve jogar no meio de semana, tá, então ele vai entrar pendurado no clássico Grenal, se jogar, a informação é que tá se recuperando e que deve ficar à disposição do Renato só para o clássico Grenal. O Renato não é um técnico que recebe muito cartão, não incomoda muito a arbitragem, então deve passar ileso nesta quarta-feira, vai se cuidar de qualquer forma. Robinho e Darlan são reservas. Agora, Vanderlei, Kahneman e Matheus Henrique, tem que ligar o sinal de alerta aí, porque o Vanderlei tem o Paulo Vítor como substituto, Matheus Henrique, aí tem que entrar o Darlan, Lucas Silva, não sabe o que o Renato pode fazer caso o Matheus Henrique tome o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo. Agora o Kahneman vai dar dor de cabeça. Todos os gremistas vão lembrar o que aconteceu lá na Vila Belmiro, o Kahneman ficou de fora, o Santos foi pra cima, David Braz jogou, foi um horror, foi um horror, tá. Até pra não cometer injustiça com o David Braz, tá. Sempre que ele entrou, especialmente no ano passado, ele deu conta do recado, ou na vaga do Geral Mel, ou na vaga do Kahneman, mas foi muito mal na Vila Belmiro. Então, dor de cabeça pra comissão técnica do Grêmio, caso um desses três titulares receba o terceiro cartão amarelo. O Inter também tem sete pendurados, tá. Matheus Jussa, lindoso, Marcos Guilherme e Abel Hernandes, ok. São reservas, se entrar, tomar cartão, ficar de fora do Granal, tá tudo bem. Não vai deixar o Abel de cabelo, ainda mais de cabelo branco, né. Mas Cuesta, Dourado e Caio Vidal, o Caio Vidal até já falei aqui, tá. Eu, pra mim, o Caio Vidal tem que ser reserva do Pégolo, tá. Agora, Cuesta e Dourado é preocupação, gente. Cuesta e Dourado é preocupação, por quê? O Inter já perdeu o Rodrigo Moleto, o Lucas Ribeiro entrou, deu conta do recado. Se sair o Cuesta, se não jogar o Cuesta, complica. É que vai entrar na zaga do Internacional. Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Zé Gabriel na dupla de zaga, é complicado, gente. O Cuesta tem que se cuidar pra não tomar o cartão e não ficar fora do Clássico Granal. E, principalmente, o Rodrigo Dourado, que, na minha opinião, é o avalista desse setor de meio de campo do Internacional, desde a chegada do Abel. Os números do Rodrigo Dourado são números muito bons. Aliás, vale um destaque aqui, a gente precisa sublinhar o Rodrigo Dourado, que voltou em grande fase. É um baita de um volante, o Rodrigo Dourado, né? Baita de um volante. E esse, sim. Esse, se tomar o terceiro cartão amarelo, realmente vai complicar. Claro que ninguém vai ficar se cuidando, né, cara? Porque os mesmos três pontos do jogo no meio de semana são os mesmos três pontos do final de semana. Claro que tem o componente da rivalidade, o fato de o Inter não ganhar a Granal há muito tempo, o fato de o Grêmio estar com a invencibilidade também há muito tempo, mas os mesmos três pontos de quarta são os mesmos três pontos do final de semana do Clássico Granal de domingo. Tá certo, pessoal? Eu tô em cima, eu tô cuidando. O Clássico Granal vai pegar fogo no final de semana, mas a quarta-feira vai ser eletrizante, o canal do Vaguinha vai ficar em cima, trazendo, olha, acompanhamento aí quase que de hora em hora, trazendo informações da dupla Granal direto aqui pra vocês no canal do Vaguinha. É só clicar, é só se inscrever, é só apertar no botãozinho. Tá certo? Vamos juntos!